Dom Antônio Mútilo foi amigo de quatro nuncios no Brasil, durante o período em que foi Bispo de Barretos, arcebispo de Botucatu e presidente da Rede Vida. Dom Antônio foi comunicado da escolha do Papa Paulo VI para ser Bispo de Barretos em 77 pelo nuncio Dom Carmine Rocco. O nuncio inclusive aceitou ser o ordenante principal da solenidade de 15 de agosto de 1977 em Sorocaba. Foi Dom Carlos Furno quem comunicou a Dom Antônio sua transferência para arcebispo de Botucatu em 89. Foi o nuncio Dom Alfio Rapissada quem comunicou, em 2000, que o Papa João Paulo II havia acolhido seu pedido de renúncia por idade. Dom Lorenzo Baldicere foi nuncio entre 2002 e 2012. Dom Giovanni Daniello assumiu em 2012, ano em que Dom Antônio Mútilo faleceu. Antônio da Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar.